E é isso aí galera, vídeo novo se iniciando, tô volando na área, estamos voltando, estamos dando início a retomada dos projetos aí né, na realidade como vamos começar a limpar a dieta né, começar pelo básico, colocando a ingestão, consumo de água diária né, minha meta é 3 litros de água né, por isso já vou separar aqui em cima do fogão, toda vez que eu acordar ou toda vez que eu for dormir, eu vou deixar esses 2 litros aqui a amostra, pra eu não errar. Então, vamos começar voltando pra dieta, primeiro passo, eliminar as coisas ruins né, os doces que eu tava comendo, as frituras, obviamente que uma vez ou outra na semana eu vou poder dar um refígio né, porque eu não sei ainda a data que eu vou competir, eu tô supondo que eu vou competir em outubro, não sei, então tá 5 meses, tá longe, mas nada mais justo do que a gente já começar a limpar a dieta, pra voltar com o shape seco, shape inexplicável, que é difícil de colocar, porque minha genética é muito ruim pra reter, e vai toda pro abdômen, a minha retenção, mas nós vamos pra luta de novo. Então, vamos iniciar o dia, era pra iniciar o dia com o ovo, ou com o cardozinho de jejum, mas acabei cuidando tarde, saiu ontem, bababababababa, mas amanhã vamos tentar. Iniciar, lembrando que o cardozinho de jejum não é obrigatório nessa fase, nesse começo né, é mais pro final, mas como eu tô fazendo um trabalho pra limpar, pra secar, vamos já dar início aos cards, bem tranquilo, não igual se tava sendo aquela loucura, 3 tardes dias, 2 tardes dias, mas é legal ter card, ter um aeróbio nos seus treinos, pelas. Então vamos fazer o básico mano, eu quero que vocês entrem nesse projeto junto comigo mano, meter o shape, seguindo, fica as básicas mano, uma proteína legal, tá com sódio né, tá com sal, mas é interessante que eu vou começar, eu senti que o meu shape respondeu muito, quando eu comecei a controlar o sódio na minha dieta velho, então a missão agora é que esse frango já tava temperado né, eu não avisei a minha mãe que eu ia controlar o sódio, mas a primeira refeição dessa é essa, 150 gramas de frango, 100 gramas de arroz integral, e uma saladinha sem sal, tem toguro, tem like, tem toguro, botando o shape novamente, tem like, tem bruxaria, tem, todo mundo tem like, fideliza no like, fideliza no comentário, lembrando, os likes, os comentários ajudam o vídeo a ter um potencial maior de ir pra mais pessoas, o potencial do canal PC, quem falou isso? Sei lá, eu falei, tamo junto, fideliza, é nóis cara, valeu. Cara, já vamos fazer a marmita pra levar pra faculdade, peixizinho, eu gosto mano, de dar a marmita térmica aqui da Bison mano, o bom dessa aqui é que ela é grande mano, põe ó, dá pra pôr 3, 4 marmitas aqui, e 4 marmitas aqui, ainda levar minhas coisas de treino. Fala galera, quarta-feira, hoje é aniversário do brother, ele me chamou pra gente comemorar na balada, só que, eu falei que eu não queria ir, tô levando até marmita, tô levando whey protein, tô levando tudo, foi de boa, vou beber água, só que, eu tô com esse tênis aqui velho, eu não quero acordar minha mãe mano, meus tênis ficam no quarto dela, então hoje não vai ter tênis patife, é perigoso eu ainda não entrar na balada, por causa de um tênis velho, Air Max ainda velho, vamos apostar que eu não vou entrar por causa dessa porra, partiu, vamos junto que eu tô atrasado. E aí mãe, de novo ele tá tentando entrar mano? De novo na guarda de quem? Do rei do nada, famoso mentiroso. Olá, mano, você viu pra mim? Ah, você tem muita pressa, e hoje, hoje pode ser o que? Daqui meia-noite de aniversário, é a primeira vergonha do seu novidade. Não, já é meu aniversário já. Que estouro mano, já é? Já virei, já virei meu? Aê, solta o balãozinho. Aê, pô, cadê o? Caralho. A gente tem que tirar a virgindade da boca aí, pegar alguém, né? Quem que vai ser a primeira mina dessa novental rapazinha? Vamos ajeitar agora ó, aqui falando, olha lá, já tem um balão, tem um balãozinho, feliz aniversário. Caralho, tá... Ah, tem lá, tem lá, tem, tem. Sua cabeça tá tapando ó, tem um chuchuzinho, opa. Caralho mano, é o mesmo carro velho, não pode ser mano. Não, e se ele assistir o vídeo, ele vai ver. Mano, é o mesmo vídeo velho. Digo mais, nós conhecem aí dos caras, porque tem um conhecido ali. Mano, é o mesmo problema da porta da balada, que o Pepe não arruma nada. É o mesmo carro. Tem umas mina daorinha olhando, que sempre tem mesmo, e agora é o mesmo carro de novo aqui. Mas é o cara do camarote lá que tava lá do lado, a gente pegou. A gente vê o mesmo desfecho, tá bom. Ainda as mina dos caras foi pro nosso, cara, lembra? Foi o mesmo desfecho, tá bom. O que que aconteceu aqui? Mano, é tradição, tá ligado? É tradição. De novo a gente vem na porta da balada, atrasa de novo, mano, mais de meia hora, não, mais, né? Mas eu tenho contato certo. Olha lá. Mostra o contato errado. Olha o contato errado. Contato certo. Contato errado. Fala pra mim, você ia conseguir o que pra gente aqui? Eu, eu nem consegui nada. O cara falou, vai lá, eu libero vocês. Em quanto tempo? Em quanto tempo? Chega lá e me avisa. Certo, agora foca aqui. Você consegue o que pra gente? Tudo. Em quanto tempo? Ela tá vindo liberar a gente agora. Beleza. Ai, 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 ai. Eu acho que o bebê tinha que ir embora. Acho que vamos pegar Uber. Vamos pegar Uber pra casa? Vamos pegar Uber pra casa ali. Eu pago Uber pra casa ali. Aniversariante vai e nós temos. Vai, sai aniversário? É. Mentira! Chegamos! Uh! Mas hoje eu tô tiozão, mano. Só vou ficar na água. O cara tá torrando, hein, pai? Mano, é isso aí. Rolê chicoteando, rolê, mano, bombando. E a gente indo embora porque minha mãe já perguntou onde eu tô, velho. E eu também sinto, velho. Eu tenho esse pressentimento. Hora que meu coração começa a bombear mais forte. Fala, pô, é bebida. Nem bebi hoje, velho. Hoje eu parecia um velho. Não, não que eu seja um bebum na massa. Eita, porra. Nem sei onde eu parei meu carro, velho. É, partiu agora. Saiu um Mac... McDonald's zica. McDonald's, pai. McDonald's, pai. McDonald's, pai. Pega a visão do bagulho, irmão. Que é a marmita dos deuses. Mentira! Tem 200g de frango e 150g de batata doce, pai. Partiu comer o bagulho que tô com fome. Isso aí, galera. Aí, ó. Tamo na faculdade. Tamo fazendo aquela refeição anabólica. Hoje eu tô tendo aula de prática dietética. E esse molhozinho aqui que eu comprei na gringa, mano. Muito foda. O sódio dele, teoricamente, é até alto, ó. Teoricamente, não. Tá aqui, ó. Acho que é quente. Não, 65g só, pai. Vai ser que tomar cuidado com a dose, né? Então, por enquanto, o sódio não tá sendo tão importante na minha dieta porque eu já tirei o sal do arroz. Estão controlando o sódio nos temperos mesmo. É isso aí, mãe. Eu rodei lá. Nem foi pra aula hoje de manhã. Não tinha como, né, mano? Chegamos um pouquinho cedo em casa, né? Só mãe pesou, passa? Às vezes, amanhã, né, uma suave. Tô tranquilo. Nossa, minha mãe já chegou com aquela cara feia, mano. É, só aquela mensagem. Onde você está? Quando eu chegar cedo? É, cheguei cedo, né? Cheguei cedo, né? Isso aí, pai. Bora comer o bagulho que nessa treinar, velho. Tem uma saudade de fazer educação física, velho. É igual ensino médio, né? A gente só percebe que é legal quando acaba, né? Acho que a molecada tá tendo aula de atividade pra academia. Não sei o que me interessa. Mas é isso aí. A educação física, mano, a sala é lotada, velho. Nutrição tem dezesseis alunos. Aqui deve ter uns quê? Uns quarenta, cinquenta? É isso aí, molecada tendo aula. Vou ir pra aula de nutrição, que a pessoa não deve estar pesando aqui, a molecada tá falando no grupo. Bruxaria. Vai começar, velhas. Hoje é segunda-feira. Alinhamos a dieta. Agora vamos alinhar o treinozinho e vamos de pré-treinozinho. Logo menos, tu gru nos palcos novamente. Bugão. Tudo, tudo, irmão. Olha o Vens. Olha o Vens. Olha a bruxaria. Olha o Vens. Olha a água gelada e só vai. Olha aí, galera. Hoje eu treinei na Bluefit Mocha aqui. Acabei nem gravando. Mano, hoje eu treinei bem, velho. Graças a Deus eu tô certo. Tomei até um Whey pós-treino. Fazia tempo que eu não tomava Whey. Parti o casa. Estudar. Fazer trabalho a porra toda. É isso aí, galera. Acabei de treinar. Eu já fui treinar mais cedo. Mano, eu tô admirado pelo tamanho desse Whey aqui, velho. Wheyzinho isolado da Maximize. Então vamos experimentar. Ontem eu experimentei o chocolate. Esse é o sabor morango, velho. Então ele é muito portátil pra mim, pelo menos que vivo viajando. Quantas doses dá aqui? Acho que eu tenho que comprar uma água ali, né? Deixa eu ver. Eu queria que eu nem abri pra vocês. Caramba, eu vi até a pala. Então eu vou comprar uma água ali, fellas. E partiu tomar Whey e partiu faculdade. Tamo junto, é nóis. Eu tô preocupado com a minha ingestão de água, velho. Vou tentar controlar isso nessa fase que a dieta tá um pouco maleável, né? Ainda tô comendo alguma coisinha ou outra. Mas eu tô controlando a ingestão de água. Por isso que eu já comprei uma água grande aqui pra controlar isso, velho. Isso aqui tem que ser eliminado até o final do dia. Lembrando, galera, que o Whey nunca substitui um arroz com frango, velho. Mas pós treino, comecei a utilizar o Whey de novo, velho. Eu não tava utilizando, mas é bem prático. Saiu, treinou. Caralho, parece no Squeak, velho. Ele isolado a parada. Eu fico feliz pra caralho, mano. Os moleque acompanhavam o canal e meteram logo uma empresa de suplementação, velho. Bom, não sei onde eu coloquei o Whey e o tênis. Faxe mais, velho. Se vocês quiserem conhecer, mano, é só você colocar. www.mxnutrition.com.br Matéria-prima importada. É isso que eu preciso. Sem menos, vamos beber água. Vamos beber o Whey. Partiu o fracuinho. Nós, sei lá, juntos. Hoje é quarta-feira. Vim aqui no centro de São Paulo. Daqui eu já vou direto pra faculdade. Eu vim trazer umas coqueteleiras pra deixar na loja Dom Brother aí, da FIFA Games, né? Onde você comprando um jogo, você ganha coqueteleira, velho. Vou deixar com eles aí. Os caras, é firmeza pra caralho. Já já tô indo pra loja lá. Santa Efigênia, São Paulo, cheguei. E aí, galera. O nome que nós tá aí, ó. FIFA Games, mano. Pega a visão aqui na Santa Efigênia. Você fala, rapaz. Tá correndo aí? E aí, galera. Qual que é a pegada aí? Ó, o Togurinho junto com o patrocinador dele aí. Fez uma novidade pra gente, pra vocês que seguem o Toguro aí no Instagram, no Youtube, beleza? E vem com a gente pegar videogame. Se você falar que veio aqui, indicado pelo Toguro, o patrocinador mandou uns copinhos, mano. Mas tem que comprar um jogo, né, pai? Mano, qualquer coisa, é. Qualquer comprinha. Um jogo, fazer uma troca, um aparelho, qualquer coisa. Não esquece de falar que você veio pelo Toguro. Não. E a gente vai explorar esse copaço, malandro. Ó. Mas não esquece de falar que veio pelo Toguro. Isso aí, galera. Aqui é Santa Efigênia, número 185. Loja 2A. É a primeira loja aqui da rua. Santa Efigênia. 185. Faz tudo aí, troca. O cara vem com a porra toda. É. Tem um Xbox, que é um Playstation 4. Tem um Xbox 360, que é um Play 4, um Xbox One. Traz ele, a gente pega como moeda de pagamento. Tá? Pode vir aí. É isso aí, galera. Vou deixar também o WhatsApp do Hamed aqui. Ô, mano. Ô, o cara tá no Far Cry ainda, velho. Tá, tá jogando Far Cry. Ó, tá até músculoso. Um abraço pra galera aí. Não, tá até no músculo, ó. De regatinha. É. É isso aí, galera. Vou deixar o WhatsApp dele também, ó. Só chamar aí, sei que é de outro estado. O DDD aqui é 11, viu. Só chamar, fala que é do Toguro. Hamed, WhatsApp aí, ó. 98688287. Essa é a loja, ó. Só encosta. Olha, ó. A coqueteleira. Só vem. Pega a visão, fellas. Ó, tô aqui comendo de boa, mano. De boa, um arrozinho. A coca é delas. Tem o meu chá ali, ó. De boa, ó. Que até coloquei um pouquinho mais de frango, ó. Eu acho que tá 200 de frango e 150. Minha mãe que fez, todo mundo sabe. Mas, ó. O que que tem no seu lanche aqui? Bacon. Bacon e o seu? Carne. Ela pediu o quê? Um dobro de hambúrguer. Fiquei nem vergonha, velho. Chega, Thiago! Você pediu o quê? Um fizegue? É. Aí, ó. Nós tá focado. Fazendo nutrição. Focado. Fiquei em casa aqui, fellas. Depois de ter ido pra faculdade. Correria total. Rújo, mano. Pesado. Olha os moleques. Ó o que que a FIFA Games mandou pra eles aí, mano. Controlezinha. Eles tão... Mano, as vezes a galera fica falando. Pô, os moleques só ficam no videogame. Mano, você com 10 anos fazer o quê? 12 anos. É a distração deles, mano. Eu tento ajudar do máximo que eu posso. Sempre conscientizando, né? Fora das câmeras também. As vezes vocês julgam sem saber o que realmente acontece, né? Eu sempre conscientizo muito eles. Esse papo que eu tô falando sério aqui é o papo que eu falo com eles, entendeu? Eu não falo sério no YouTube, né? Mas eu chamo eles de canto, conscientizo. Fala, ó. É isso, é isso, é isso. É difícil. É um sistema que pra quebrar é... Mas eles vão pra escola. Não falta um dia. Minha mãe não deixa. Minha mãe fica aí. Minha mãe deles trabalha, né? Então eu também não deixo. Sempre que dá horário e eles não saem, a gente vai lá embaixo e não vai pra aula. E eu quero, na realidade, sempre estar junto. Sempre. Minha mãe também sempre veste a camisa. E vamos ver o que eles estão fazendo, velho. Provavelmente eles estão vendo a série. Esses dias eu vi eles vendo o vídeo no YouTube pra... Eles não tem computador, velho. Então a única coisa que eles ficam vendo é o vídeo no YouTube pra estudar. Às vezes a professora passa alguma coisa. O que eles ficam vendo aqui? O que vocês estão vendo aí, filho da puta? É um vídeo. Vídeo do quê? Um blusão. Ele tá fazendo o quê? Ele tá gravando um tiroteio que não aconteceu. Ô, Victor. Tá morto. Tchau, tinha um cara que te caçou. Ele dorme e não acorda nem com a porra, né? O controle tá quebrado? Tá. Não funciona. Pô, senhor, até dá pra resseguiar. É ruim. Dá pra arrumar isso, não? Dá. Dá, mas... É caro. Isso. Viu? Que? Ele fica duvido quando ele tá dormindo. Minha nossa, que porra é essa, vendo? Não fiz nada, né? O que foi, vendo? Mandou. Nossa, que biruta, tio. Olha o que que o cara da FIFA mandou. Vai agradecer aos caras, não vai? Vou. Fala aí, pai. Valeu, papaguês, seu controle. Mandaram? Mandaram. Tá feliz? Uhum. O que? Tava ruim pra jogar? Tá ruim. Vai jogar agora, o que? Fortnite? É, Fortnite best video. Maçãzinha, fala. Bem-vindo, mano. Maçãzinha, minha mãe é foda. É uma compra da turma da Mônica, velho. Maçãzinha, aproveitar. Uma bananinha. Porra, uma saudade de comer coisas simples, velho. Pega a visão, fala. Seis e dez da manhã. Nós tá como? Tá finalizando a edição de um vídeo aí. Então, nós sai, nós sai de dieta e nós trabalha também. Nós deixa tudo em dia. Hoje, mano, eu já vou acordar, escovar os dentes, comer uma marmita e já ir pra faculdade. Tô produzindo pra caralho. Ih, pra dormir. Dormir com qualidade. Tô utilizando melatonina da Dragon Pharma, velho. Melatonina aqui, quer dizer... Voltando. Galera, eu vou iniciar o uso do suplemento melatonina da Dragon Pharma. Uma coisa vindo, né? O bagulho tá fechado aqui. Como é que eu tô utilizando, velho? Então, vamos abrir e fazer o arco-boxing dessa parada aqui que chegou pra mim. A Dragon Pharma. Lembrando que pra você comprar os produtos deles, o link tá na descrição. Utilize o cupom TOGURU10. Te dá porcentagem de desconto nos produtos. Uma melatonina 5%, 5mg, 10mg. Essa é de 10mg. Vamos ver se bate. Então, vou utilizar uma melatonina da Dragon. Partiu. A gente tá a finalizar, apostar e dormir e sentir a brisa da melatonina batendo. Tamo junto. Porra, Fernando. Quebrou ali, velho. Fusquita. Porra, mano. Aí é foda. Às vezes o cara tá no compromisso, acaba atrasando todo. Tô indo pra faculdade, Fernando. Hoje eu tenho uma prova fodida. Sistema endócrino, mano. Tô lasgado, mano. Meio que a professora deu umas aulas. Eu tava viajando. Meio que deu umas aulas também. Eu tava em preparação. Fudeu. Então, até estou indo mais cedo. Bem mais cedo, inclusive. Minha aula é às 7h. A hora que eu tô chegando na faculdade, ó. Três horas da tarde. Pra tentar fazer alguma coisa da vida aqui. Vamos ver. E aí, galera. Onde nós tá aí, ó? Academia Gaviões Tremembé. Graças a Deus, mano. Com humildade. A gente tem portas abertas aí em vários lugares, mano. Queria mandar um abraço pra galera aí da administração da Gaviões. Sempre me tratou muito bem. Sempre libera pra gente. E mesmo se eu liberar, vou sempre falar bem. E sempre estar junto com a galera. Porque, mano, os aparelhagens aqui embaçados, hein, mano. Hoje é um treino de costas. Provavelmente, todo treino de costas eu vou tentar fazer aqui. Porque o maquinário daqui embaçado pras costas, mano. E costas é uma deficiência que eu tenho, velho. Pega a visão desse aparelho aqui, mano. Pega a visão. Tentando tudo na academia aqui. Olha, na academia que sensacional, velho. Tentar fazer todo o treino de costas aqui. Em casa, eu não sei se vocês têm rinite atacada, velho. Siluzite, todo com rinite, velho. Nossa. O meu é foda, velho. Parece que é o frio, mano. Vem o frio, pó, perfume, às vezes. Mas tem dia que eu tô meio pra caralho, velho. Mas tem época que é época do ano, velho. Uma gripe que nunca acaba, velho. Meu olho coça. E é foda-se. Sexta-feira, velho. Fala a visão aí. A dietinha. O que nós tomamos de café, mãe? Frango com arroz? Hã? Frango com arroz que nós comemos de café? Não. Pão com requeijão. Quantos pão? Cinco. Mas eu mereço, vai. Vamos voltar pra dieta. Nós vamos competir de novo esse ano ainda, hein, mãe? Ai, meu Deus. Vamos competir. Vamos ver um trabalho mais longo, né? Mais tranquilo. Fala com isso. Será que precisa disso? Mais uma vez, mãe. Eu gostei de competir. Não. Você também gostou? Eu não gostei, não. Muito trabalho. Não gostei nada. Você até mandou os caras lá pra aquele lugar? Não, eu mandei porque o cara fica falando merda. O que que ele falou de nós? Ele falou que você é uma vergonha, pá. E quem que é vergonha? Manda o dedo pra ele aí, pra nós. Agora não. Pela hora. A velha é zica pra caralho, tio. Nós é quebrada Zona Leste. Quantos anos de Zona Leste, mãe? Você morreu na rua das crianças ali, pá? Cinquenta. Cinquenta anos de quebrada, irmão. Vem tirar nós, é não, mãe? Cinquenta anos, tio, desenrolando aí, ó. Conhece todo mundo. Capitão Nascimento aí, desenrola com todo mundo. Os caras vinham tomar meus pipa aí, a velha, mano. Ela saiu na vassoura, quem disse que os caras vinham atrás, mano? Os caras, ah, vou voltar. Você era uma inferna, era eu, mãe. É, a gente tem um irmão, né? Você criou ele desde quanto, mãe? Desde os dois anos. Desde os dois anos, né? Ele morou aqui, ele saiu daqui de casa, ele tinha quantos anos? Ah, tinha, tem doze anos que ele saiu. Doze anos já. Então, galera, tem muita coisa que acontece no canal que a galera nem sabia disso, mãe. Ele tá ajudando o nosso site aí agora, né? Eu pago uma moeda pra ele, ele tá representando nós aí. Um irmão do tio? Um irmão. Um irmão, eu considero ele como irmão, ele também me considera. Eu considero você como mãe também. É. E aí só é a quebrada, tio. Os caras vinham tomar o pipa, vai sair com a vassoura. Será que o tio ela quer pão, mãe? Eu comprei mortadela pra eles, velho. Eu levei uma batata doce lá, não deu nem cheiro. Esse moleque come tudo, mãe. Batata doce? Tudo. Tudo. Eu levei porque eu cozinhei muito, e aí o criado vai sobrar. Eu levei lá na mesma hora, o Beto partiu e comeu. Você vê esses moleques que são de Deus, né, mano? Você vê muita molecada aí jogada na... Come tudo, tudo, tudo. Salada, eu levo lá pra ser essa salada. Não tem tempo ruim, não. Como é que esses dois tá fazendo? Ganharam o controle aí agora, agora eu fico o dia inteiro vendo o vídeo dessas porra. Estão dormindo. Estão dormindo mais na porta. Estão dormindo. Estão dormindo mais na porta. Estão dormindo. Estão dormindo. Estão muito gripado, velho. Olha aqui. Tô fazendo. O que porra de música é essa, velho? Não pode não. Ouviram esse troço aí? Sim. Que música é essa? Vocês gostam disso aí? Não. Ou funk? Quer comer pão com a mortadela? É. Partiu comer, chega aí. Vocês vão mostrar o quê, velho? Arroz. Com? Carne. Ih, linguiça. Ah, não. Carne de porco. É música de Tchola, velho. Seu pai é Tchola também. Ei Tiago, tá ficando gordo de novo. Tô ficando gordo, pai. Sabe quantos quilos ganhou em uma semana? Quanto? Dez. Nossa. Quantos quilos você pesa? Não sei. Vamos cortar os cabelos, né pai? Quanto? Segunda. Ou amanhã. Amanhã? Ou hoje? Amanhã. Pão. Meio quilo de mortadela. Vocês gostam de mortadela? Claro. Meio quilo. E o Beto não tá aí, guarda pão pra ele. Tá. Você. Fazia muito tempo que não saia nesse vídeo aqui na Umbria. A galera tava com saudade do seu recommendations. A Umbria, a galera tava com saudade da sua oreinha, de porco mesmo. A orenha aqui, gente do céu. Deixa eu mostrar a parente aqui, bebe. Nossa orenha de porco aqui pra galera, viu? A orenha aqui gente ó. A orenha aqui 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 ó. Eu vou falar com o bebe. Bebe. Deixa eu falar com você aqui ó. B, 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 B. Show B, B, calmo, B. Calmo, B. Ó, ó. B, B. Show falar com C, B. Ó, 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 ó. Oren D, que gente do céu. Oren D fica... Ó, o B é muito cismado, meu amor. Eu enrique, ó. Hehehehe, hehehehe. Ai, meu amor. Ai, meu rei. Você é meu reizinho, meu B. Ele é doido, B. Louco de manhã. A galera fala que o B usa pré-treino. É, ele come pão, é por isso. Olha lá, ó o pré-treino dele. Olha lá, doidão, mano. Hehehehe. Vizaguinha. Fala pra que ele come um. Vizaguinha, tô doido. Tá esquentando o meu carro. Esquentou? Já. Olha o golzinho, fellas. Tamo aquecendo, né, hein? Vamo pra faculdade nele hoje. Coralacers. Só vai. Minhas marmitas aí, ó. Bolsa Bison. Sempre somando com a gente. Primeira marmita. 150 gramas de frango com 100 de batata doce. Eu acho que eu vou fazer um quadro, velho. De como fazer essas paradas aqui, ó. Essa... Não é gosma, né, velho? Essa purezinha de batata. Com esse frango. Lembrando que é o tempero da minha mãe, velho. Bagulho é bom pra caralho. Eu juro pra você. Nem parece que eu tô fazendo dieta. Tô aqui no Anomicondas. Esquentando. Coloco na marmita. Partiu o faculdade. Vou de golzinho. Hoje eu vou de goleta. Tumultuando tudo. Hoje eu tô bruxo. Hoje eu vou treinar sabe o quê, B? Ô, B! Eu vou treinar perna, B! Perna, B! Vou treinar perna, B! Perna! Vou treinar! Perna! Eu uso superpoderes, B. O B correu. Por quê, B? Ó. Aqui nós tá de bruxo. Esse pai essa porra abrindo no escuro, velho. Não é por nada, não. Mas aqui eu tô de tênis bruxo. Que é bruxaria, irmão. Tá correndo por quê? Mas vai ser bruxo. Bruxo! Acabei de esquentar aqui minha marmitox. Pós treino de perna. Nós vai chegar a como, cuzão? Vai chegar a como, cuzão? Uh... Uh... Ah, ah, ah... Sou muito fã, mano, do... Esse... Uh... É do Tarzan, mano, João? Tarzan do Play 1, Tarzan do Nintendo 64, filho. Uh... Ah, ah, ah... Era da hora pra caralho, velho. Xenãozinho dá um destaque, né, mano? Pega a visão do bagulho azulzinho, pai. Vou atualizar aqui para vocês, nota oficial. Gol retido não se chama mais retido, velho. Se chama agora Gol Bruxo, mano. A bruxaria agora começou até no Gol, velho. Então o nome do gol até no Insta Tá Gol Bruxo, mano É isso aí, acabei de chegar na faculdade Vou pedir um Uber pra ir pra academia Porque hoje é rodízio do golzinho E do Corolla também, né Então eu vi que o golzinho hoje Porque tem que andar, né, mano Deixar o golzinho parado também não dá Mas, sexta-feira, dia de treino Hoje é dia de treino de perna Partiu, a cor não importa Coisinha pra gravar, partiu Acabei de chegar na faculdade Falei o seguinte, vou de Uber pra academia Não sei onde vou colocar, graças a... Mano, Deus é muito abençoado na minha vida, né Antigamente eu... Era caro pagar Como vocês viram no vídeo anterior aí Agradecendo vocês aí de quatro anos de canal Primeira academia que eu fui treinar Eu pedi dinheiro pro meu pai pra pagar, né E ele foi negado Ele falou, não, mano, já te pago Eu ganhava 300 reais na época, velho Acho que era um salário bom, sei lá 300 conto, uns anos atrás Nem sei quanto era o salário mínimo numa época, né Não sei nem quanto tá atualmente hoje o salário mínimo exato Mas ele negou Eu tinha bastante gasto Porque eu ia pra faculdade, querendo ou não Ele pagava 300 conto Mas já era pra comprar meu lanche na faculdade Pagar transporte Pagar porra toda Então era o que eu vivia, né E hoje você poder treinar Em qualquer academia Tá, de portas abertas aí Todas as academias Sempre que eu treino nas academias, velho Sempre eu dou uma moralzinha pra academia Sempre eu gravo Sempre eu posto uma foto E quando eu montar a minha, mano Vai ser de portas abertas aí Todo mundo que tá junto Todo mundo que faz um trabalho na internet Todos os atletas E eu tô querendo montar a academia aqui Na faculdade, velho Aqui perto Eu vi que não tem nenhuma Deus vai me abençoar Obviamente que eu vou trabalhar Correr atrás Juntar uma moeda Fazer parceria Fazer correria Fazer loucura Bruxaria Magia Encanto Que vai rolar daqui a pouco O Mr. Vance Boqueteleira da vida Comprar uma água ali Partiu o treino É nóis na bruxaria Lá minha academia Olha esse terreno aqui, mano Enfrente a faculdade, brother Imagina se eu faço Uma academia Toguro Athletic Gym Enfrente a faculdade, brother Imagina a cena, velho Imagina nós aqui, mano Três andar Bagulho bombando Sexta e sábado Mundo vira balada Pensou, pai? Nós é louco Nós é treze Nós é quebrada Favela Nós vive Nós é bruxo, tio A vida é uma só, mano Vamos pensar longe Terreninho aqui, brother Um milhão Um milhão e meio Dois milhão Frente a faculdade Mas aqui provavelmente Deve estar enrolado Até as horas com o governo Se você tá vendo esse vídeo É dono do terreno Quer fazer parceria com o Toguro Só encosta Quem sabe Meteu do louco, pai Água cara da porra, brother Tem ouro nessa porra Três conto, mano Pô, mas parece uma Não sei se você jogou Príncipe da festa Do Master System, mano Se vocês tomavam O bagulhozinho lá E ficavam a poção mágica, mano Vou tomar essa porra Achando que é isso, né, pai Vamos ver se dá brisa O bagulho Água de três conto Uma dose do venho Vence E uma dose de verida, mano Vamos ver o que dá Essa bruxaria aí, velho Três conto Avulso da academia E dos interior, mano Ô, mano Fala em avulso Os avulso de São Paulo Tem marçado, mano Trinta, quarenta conto Às vezes eu não ligo De pagar, tá ligado? Porque você paga Quarenta conto Pra ir pro rolê, balada Sei lá Pra comer uma puta Não ligo de pagar Quarenta conto Pra treinar um dia, não Mas dói Faz tempo que eu não pago Mas dói Falar pra você Que dói, dói Vida boa Com esse ciúme aí Não vai ter mais jeito Com esse ciúme aí Não vai ter mais jeito Casar de uma vez Mano, os caras falam do pré-treino, né? Olha o meu primeiro vídeo, seus porra, mano Eu não mudei, brother Aqui não é modinha Aqui não é pra vender porra nenhuma Desde o primeiro vídeo do canal Se vocês repararem O último vídeo que eu postei Um antes desse Eu comemoro um ano Quatro anos de canal E setecentos mil inscritos, né? Que vai vir Tá vendo? Tá faltando Tá chegando É a busca homina Vamos pro Japão Desde aquela época Eu uso o pré-treino Tá na minha vida Tá na minha essência, velho E a mesma felicidade que eu tava São todos os dias A hora que eu meto o pré-treino O bagulho dá o sabor Dá o bagulho E nós põe a música, caralho E eu penso, mano Assim, ó Imagina, irmão Vai ser a nossa academia Eu com meus bagulhos Tudo sonha Honesto Olha isso Todo mundo olhando aqui Eu quero que se foda, mano Vida boa Se eu tiver ciúme aí Essa aqui também era assim, papai Olha só De lado Eu lembro que eu tinha dois de doze No meu corcinha, velho Bolava nos fluxos só Todo mundo olhando torto na sua Pô, cara, que se foda, mano Tá neve Uberzão deu 10 real, velho Mas é o seguinte Eu tenho algumas empecilhos De eu não poder andar na pé Uma que eu tô um pouco atrasado Até elas daqui 7 horas É uns 20 minutos até a academia Nonde eu coloquei ali Outra O meu carro não roda hoje, velho Se eu atravessar aquela rua ali, ó Já é a multinha, mano Sem pau a multa Fora a carta que vai pro saco Já tá indo pro saco Já tá pro saco Perdida Só tô esperando o Uberzão aqui Mas os caras estão dando risada De nós dançando Olha o Uber chegando ali Esse Uberzão vindo ali É o Uberzão vindo Já vem, pá Só vamos 10 real de Uber É isso aí, galera Cheguei aqui na academia aqua Fazendo um treino de perna O horário A academia tá lotada até, né 5 e meia, 6 horas aí Fazer aquecimento Minha cadeia extensora Atenção de perna Que você é um treino de perna Vai ter o o que, vai ter Há um treino de perna Estupando um treino de perna O que é isso aí Fazer aquecimento FIRE 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 Yeah Go Olha o treino light do Robina aqui Tá natural, pai? Claro 50 a cada lado, inclinado tem... Pera aí que eu vou ajudar, pera aí, pera aí Pesou, não pesou não? Esse é light, né? É light, caralho Vai aumentar, tá bem Vai aumentar mais? Vai morrer, pai Caralho, velho Tô finalizando o meu treino de carne aí também Já tem aula É isso, vou fazer uma lá e vem te ajudar aí Pode aumentar Tá certo, tá certo A última aí, fella 60 a cada lado, não enclinado, pai A gente tem um vídeo em casa Vou tentar postar aqui A professora tá dando aula já Então vou fazer a marmitinha agora Dos deuses Chazinho, rio Nunca vi essa porra na vida Vou ajudar aqui a descer a comida Não que esteja ruim, mas ajuda, né? Voltando aí da faculdade Hoje a aula foi bem produtiva Foi prática dietética 2 Tô curtindo pra caralho o curso de nutrição Tamo no golzinho Voltando de leve, de boa Tranquilão Curtindo a cena aí, ó Pega essa visão, irmão Pega essa visão aqui, ó Mano, quantas vezes, velho Eu sonhei com essa visão aqui Desse relogio no meu carro, mano Quantas, mano Era moleque sonhador, velho Aí eu realizei meu sonho Tem como não ficar feliz, né? Aquela palavra motivacional Sexta-feira Tudo na sua vida Ninguém vai te ajudar Pode ajudar ali, tá? Uma ajudinha, outra Duas, três Mas mil vezes, mano Só a nossa mãe pra nos ajudar E às vezes nem sempre Aquela ajuda que necessitamos E às vezes a nossa mãe Só quer proteger a gente E faz coisas erradas, né? Visando a nossa evolução mental Visando a nossa evolução financeira Empreendedora Então, irmão Se você realmente quer alguma coisa Da sua vida Pare tudo que você tá fazendo E mude Porque só depende de você Se você quiser Comprar o prédio todo, mano Vai depender unicamente de você, velho Tem que comprar uma motoca Uma Hornet Uma Hornet Vai colar na favela Com o homem do seu Mas vai depender de você, cara Não vai depender de mais de ninguém Nessa vida, mano Olha o golzinho, ó Dependeu de quem? Você acha que minha mãe Ia comprar um carro turbo pra mim, velho? Você acha? Uma que a velha nem tem a grana Vou pegar a sua moeda aí no dente E outra, mano A água é nossa, mano Olha aí, ó Tem coisa melhor que você Dar rolezinho no seu quadrado O seu suor, irmão Aqui, ó Foi meu suor, ó Que lágrima do meu suor, velho? Então, mano Você quer comprar seu golzinho Você quer viajar pra Disney Pra Holanda A Chechênia Sei lá, irmão Mude 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 Porque sem mudança Não há vitória, fellas Você não vai ganhar um jogo Fazendo o mesmo que você fez Perdendo o jogo Tipo assim Você não vai conseguir mudar de vida Fazendo a mesma coisa Que você tava fazendo Dando errado, né, fellas? Então pare Mude Evolui Acabei de chegar em casa Fazer uma refeiçãozinha top Hoje é sexta-feira Dia de ser feliz Dia de curtir a vida Porque a vida é uma só E não sabemos o dia de amanhã E é dia também De dar um conselho pra vocês Esse conselho bom Sei lá Essa piada aí Esse conselho bom Se fosse de graça De graça Sei lá o quê Mas Eu não sou seu pai Eu não sou Einstein Eu não sou um filósofo Eu não sou um padre Sou simplesmente um cara Que Porra, meu canal vai completar Quatro anos hoje É isso mesmo? Sexta-feira dia 18, não Domingo Como vai? Que o canal completou quatro anos Eu tenho história pra caralho Pra contar Sou um cara bem vivido Você vê nas minhas rugas aí, né? Eu vou dar um conselho pra vocês aí Que estão Tem porra nenhuma da vida Não tem nada da vida E não quer vencer, cara Não quer vencer Acha que Fazendo perfil fake no YouTube No Instagram No Facebook Ficar em grupinho No WhatsApp Falando bosta com bosta Tentando menosprezar meu trabalho Eu recebo diversas mensagens de apoio Pô, outro grupo Parabéns pra caralho Feliz Porra, mano Queria eu estar na gringa Queria eu ter um carro turbo Queria eu, porra Tô tentando Tô conseguindo Essa mensagem Felaz Mano Isso só me motiva a continuar O trabalho que eu faço Minha mãe me ensinou A sempre ajudar as pessoas Eu já falei isso no meu canal Um dia minha mãe saiu aqui Com comida pra caralho Cesta básica Uma, duas, dois meses Três meses E eu sabia pra um dia E eu sabia pra minha família Que tava precisando E eu sempre ficava perguntando Pra minha mãe Mãe, por que a senhora faz isso? Ajuda os outros? Ninguém te ajuda Ela falou Filho, eu tenho que ajudar Mas por que, mãe? Ela só falava isso Eu tenho que ajudar Não é mérito meu Não ajudar É mérito meu ajudar Então sempre que eu puder Filho, eu vou ajudar E disso, disso Entrou na minha cabeça Então, às vezes Eu falo uma palavra motivacional É pra vocês, irmão Então, galera Para de ficar com esse Grupinho de Facebook Querendo menosprezar o trabalho De um de outro Para de ficar no perfil De outra pessoa Achando que é o foda A vida tá uma merda O cara faz um perfil fake No YouTube E pra se sentir bem Comenta uma pessoa Uma bosta Tipo assim Um exemplo Toguro Tá gordo de novo Seu bosta Seu merda Nunca vai manter o shape Gente, cara O que vai motivar você isso? Um comentário que eu Seria muito aceitável Toguro Vai competir com o Ando novamente Cara Manera um pouquinho aí E tal Eu ia responder Obviamente não Cara, normal Rebote Tive 10 quilos Vou competir novamente Mas tamo junto É nóis Então, galera Antes de você criticar alguém Olha pra sua vida Sua vida tá um cocô Mesmo se sua vida Tivesse boa Duvido Que você ia comentar Algo ruim de alguém Você é uma pessoa educada Imagina eu Minha mãe tá lá Vendo no Facebook Ela veio comentando Alguém Ô seu lixo Seu bosta Porra, mano Que vergonhoso Isso que é um shape vergonhoso Né, mano Literalmente Eu ia lá no Facebook De alguém E comentar Seu shape é vergonhoso Sua vida é vergonhosa Você é gordo Você fala ruim Porra, irmão Não sou o pai de vocês Mas um conselho que eu te dou É para Cria um perfil seu, pessoal Cria um conteúdo Eu sou uma pessoa Que venci na vida literalmente Eu fui desafiado Desde a escola, mano Eu sentava na Sempre estudei em escola boa Que eu digo Aqui da quebrada, né Mas é uma escola boa Meio que de militar Assim, entre aspas Mas é uma escola bem rígida Onde você não ia Podia nem ir de meia Diferente, né E eu sempre fui o pior da turma Sempre, mano Até convido meus colegas Um dia pra falar Tô, gordo Você não vai ser merda nenhuma Porque eu sempre Trava média ruim, velho Por quê? Porque eu era burro? Obviamente que não Porque eu não estudava, velho Tava jogando, batendo figurinha Jogando bola Pipidando pipa Não era burro, mano Você não é burro, tio Você apenas não corre Atrás dos seus objetivos, mano Aceita o sistema E acha que nunca vai ser Nunca vai ter Tô aqui pra provar Que você vai ser vencedor, cara Você depende disso, mano Você depende da sua luta Se acordar cedo Corre atrás Mandar um currículo ali Outro ali Uma hora você é chamado Pra trabalhar, irmão Acorda pra vida, brother Você acha que ficar Criando fake Falando mal dos outros Vai te construir uma família legal Vai te construir um carro legal Uma família saudável Vai te trazer isso tudo Vai porra nenhuma Vai te transformar num merda Sua vida vai ser uma merda A vida toda Você vai se contentar com isso Eu tô aqui pra te mostrar Que a vida não é isso, cara Nem que a minha vida tá certa Eu só tô aqui pra falar Ah, mano, muda, porra Vai ficar aí reclamando da vida Que não tem merda nenhuma Que o Guru tem patrocínio Eu não tenho Ah, se eu tivesse Se tivesse porra nenhuma, irmão Corra atrás pra ter o bagulho Eu não tinha merda nenhuma Lembro o dia que eu recebi Um suplemento aqui Fiquei feliz pra caralho Corri atrás E graças a Deus aí hoje, ó Tudo da galera aí, ó Aí, ó Eu vou ficar chorando, irmão Vou correr atrás dos meus objetivos Do meu trabalho Se um cara tá ganhando mais que eu Mérito dele Quem sou eu pra falar Que o cara não merece, mano? Pô, Rafaela Para com isso, cara Corra atrás dos seus objetivos Dos seus sonhos Não sei se o seu pai Não mandou esse recado pra você Mas eu tô mandando Meu canal é isso Meu diário Quero o seu bem Quero que você construa Uma vida legal Quero mostrar que pra você ser Diferenciado É só você fazer o simples, cara Duas oninhas de estudo Uma oninha de trabalho ali Você já é diferente de muitos Você já vai deixar milhões pra trás Só você querer Construir um trabalho Seja ter um canal no YouTube Ou seja ser um empresário De engenharia Ou seja sei lá o que, mano Tem gente que ganha dinheiro Assessando ator pornô, mano Tem gente que ganha dinheiro Vendendo bala na rua E é feliz, entendeu? Então, mas porra Você sendo um bosta E continua sendo um bosta E comenta a sua merda E a sua felicidade É ver 10 likes No comentário bosta seu, mano Então termina a noite Dando essa bronca aí na galera Não é bronca, mano Sai, muda Dá tempo de mudar, cara Você é novo, mano Sai dessa vida lixo que você tem, cara E você ficar feliz Porque esse comentário Deu 30 likes aí, cara Sai dessa vida, mano Graças a Deus Eu não posso falar, mano Minha vontade era jogar na sua cara Assim, mano Pô, tô bem Não posso, mano Porque esses caras vão me chamar De rude, de mala Mas graças a minha vida Tá bem, bro Tá bem Quiser parar agora E ficar jogando bola aí Por um ano Tô bem pra caralho Graças a Deus O canal tá indo Minha mãe tá lá em cima Dormindo Tô falando alto Pra me bater Meu golzinho tá ali quitado As bolas tá aqui Tá junto comigo E vocês tão junto comigo Tô feliz, irmão Então, mude, velho Dá tempo ainda, cara Depois você ainda vai me agradecer Por esse conselho, mano Dá tempo ainda, bro Tamo junto Vou finalizar o vídeo Hoje é sexta-feira E vamos viver, né, mano Tamo junto, galera Pés no chão Que você não é melhor que ninguém Eu não sou melhor que ninguém Ninguém é melhor que ninguém, mano Você simplesmente não fez O que tinha que ser feito Na época, se eu soubesse, mano Os caras me zoando Porque eu não tirava nota em física, mano Calma Vamos estudar pra vocês verem Calma Tamo junto, vela Vai